Luís Filipe contra Mário Jorge. Edmilson. Rodou bem Edmilson. Colocou excelente Edmilson. Não é um chapéu, é de se lhe tirar o chapéu. Belíssimo. Tínhamos dito já que Edmilson, um excelente tecnicista, provou aqui uma vez mais, com este lance de grande inspiração, mas também me parece com alguma... Bom, poderia eventualmente saltar um pouco mais o guarda-redes, mas de facto foi bem medido este chapéu. A execução de Edmilson é fantástica. É. Fantástica. Independentemente de alguma despedicência, eu creio que mais na colocação e na abordagem ao lance do que depois na tentativa de tentar defender. Já era tarde ali depois da execução de Edmilson. Já era tarde. Sim, mas pareceu-me, desde logo, um pouco mal colocado e depois, quando acreditou, já era tarde, de facto. Mas, de qualquer maneira, não tira mérito.